Eita Coisa Boa! Segura, seguramente, mata a razão! E aí, Gajú? Eita Coisa Boa! Eita Coisa Boa é mulher e bailão Eita Coisa Boa é um forrozão Eita Coisa Boa é um caponé Eita Coisa Boa é a coisa boa da mulher Muita grana no bolso, eita Coisa Boa! E o bailão tá lotado, eita Coisa Boa! O meu carrão tá zerado, mulher boa eu agrado Pode ser caro que eu pago Futebol é paixão, eita Coisa Boa! Mandar pra longe é solidão, eita Coisa Boa! Viver chonado é muito bom, beber cantar com o coração Dançar colado é um tesão Eita Coisa Boa é mulher e bailão Eita Coisa Boa é um forrozão Eita Coisa Boa é um caponé Eita Coisa Boa é a coisa boa da mulher Eita Coisa Boa é mulher e bailão Eita Coisa Boa é um forrozão Eita Coisa Boa é um caponé Eita Coisa Boa é a coisa boa da mulher Muita grana no bolso, eita Coisa Boa! O bailão tá lotado, eita Coisa Boa! Carro bom é zerado, mulher boa eu agrado Pode ser caro que eu pago Eita Coisa Boa é a coisa boa da mulher Futebol é paixão, eita Coisa Boa! Jogar pra longe é solidão, eita Coisa Boa! Viver chonado é muito bom, beber cantar com o coração Dançar colado é um tesão Eita Coisa Boa é mulher e bailão Eita Coisa Boa é um forrozão Eita Coisa Boa é um caponé Eita Coisa Boa é a coisa boa Eita Coisa Boa é mulher e bailão Eita Coisa Boa é um forrozão Eita Coisa Boa é um caponé Eita Coisa Boa é a coisa boa de quê? Eita coisa boa, é mulher e bailão Eita coisa boa, é um forrozão Eita coisa boa, é um caponé Eita coisa boa, é a coisa boa da mulher Eita coisa boa, é a coisa boa da mulher